Olá a todos sejam bem vindos ao meu canal se gostarem dos meus vídeos se inscrevam no canal deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, ative todas as notificações hoje estou mostrando para vocês aqui um pouquinho da cidade que vivo gente esta aqui é a capela de São Pedro, é uma capela bem antiga como podem ver ela é toda feita em blocos de pedra, olha que maravilha gente e bem aqui do lado é outra igreja, a igreja da misericórdia olha como é linda, o sino, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é dentro da capela também mostrando essas imagens para vocês conhecerem um pouquinho dessa cidade onde eu vivo em Ceia, na Serra da Estrela, Portugal, Ceia é considerada a princesinha da Serra da Estrela é uma cidade bem acolhedora, é uma cidade turística principalmente no inverno gente, porque derivada da neve, a queda de neve então todas as pessoas que veem a Serra da Estrela, 90% delas utilizam esse trajeto e passam por Ceia para subir a Serra então na época do inverno é uma cidade que traz muito turista tanto turista local aqui, de Portugal mesmo, como de outros países então essa é a capela de São Pedro eu acho ela uma capelinha muito linda e bem antiga, como eu disse para vocês aqui na porta da capela tem essas plantas, né? que são muito lindas agora elas estão assim, meio que amareladas, são hortenses porque estamos no outono então vamos entrar na capela comigo gente para dar uma olhadinha é uma capelinha simples mas é bem bonita o que eu achei mais interessante nela gente foi o teto você vê que o teto da capela é todo feito em blocos de pedra também não é lindinha a capela? bem aconchegantezinha pequenininha não é uma igreja, é uma capelinha vamos olhar um pouquinho de perto como é que é a capela por dentro olha tem aqui as imagens, está vendo? alguns castiçais um mesinho ali com vasos de plantas agora olha o teto gente eu achei esse teto espetacular achei muito lindo olha só que maravilha uma arquitetura bem planejada bem bonita, bem rústica o nome certo é isso uma capelinha bem rústica mesmo e a cara do país né gente porque Portugal é história cada pedacinho de Portugal é história são patrimônios mesmo olha o altar de novo tem ali a imagem de São Pedro eu achei muito linda particularmente eu achei muito linda a capelinha e resolvi mostrar para vocês agora vamos sair da capela a gente dar mais uma voltinha aqui e mostrar para vocês assim um pouquinho da vista da cidade então vem comigo descer aqui essas escadas de pedra hoje temos um dia de sol mas está muito frio gente vocês não calculam o frio que está fazendo está um gelo mesmo frio viu não sei onde vocês estão como está o tempo mas cá está muito frio até mesmo porque estamos ao pé da serra e é um gelo olha um pouquinho da vista aqui da cidade esta é a igreja da misericórdia que fica ao lado da capela de São Pedro também é uma igreja muito bonita eu até já fiz imagens dentro dessa igreja se vocês não viram vão lá e procurem nos vídeos que vão estar lá as imagens tem aqui canteirinho com begonha gente olha tudo isso aqui é casca de madeira tudo lindo as begonhas plantadas aqui as cascas de madeira cobrindo o solo eu acho muito bonito gosto muito bora dar uma chegadinha aqui aqui gente é um painel um cartaz né falando o quanto foi gasto o apoio financeiro que teve da União Europeia para poder fazer aqui umas reformas andando um pouquinho aqui chegar bem na porta aqui gente da Biblioteca Municipal aqui é a Biblioteca Municipal de Ceia eu não vou entrar porque eu estou com um pouquinho de pressa mas mostrando para vocês aqui onde fica a biblioteca agora a gente vou atravessar aqui e mostrar para vocês a fonte das quatro bicas essa fonte gente é água potável você pode beber dessa água porque aqui em Portugal nós não consumimos a água de da rede porque a água contém muito calcário então a gente compra a água ou então pode-se estar buscando água na bica aqui mais canteiras de begonhas são todas lindas tá vendo e essa fonte chama a fonte das quatro bicas gente porque ela tem exatamente quatro bicas gerando água então como eu disse a água de Portugal vem muito calcário então temos que comprar ou então tem essa alternativa em Portugal há muitas fontes de água assim água mineral natural água totalmente limpa potável para o consumo então para não estarmos comprando nós também podemos buscar nas bicas nas fontes mais um canteiro aqui de begonha muito lindo gente essa taberna aqui é a taberna da fonte é um café esse prédio aqui em cima onde vocês estão vendo esses quartos são prontos tipo kitnets que são alugados para estudantes porque aqui em Ceia é uma cidade que tem muitos estudantes eles vêm tirar os cursos aqui então alugam lugares para morarem enquanto estão a estudar vamos mais um pouquinho né dar uma olhadinha nas flores espero que vocês estejam gostando gente de fazer esse passeio comigo olha cá gente no meio da rua uma pipa de vinho é aqui que se guardam os vinhos gente mas essa ficou decorativa cá está um painel dizendo a rota do Dão né que quer dizer que esse restaurante aqui é a taberna da fonte está entre a rota do Dão que é turística um pouquinho das imagens da cidade obrigado a todos tchau